Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham esse canal olha só que maravilha chegou aqui a hora da gente alimentar nossas galinhas passando por aqui para mostrar um pouquinho das minhas plantas olha só que bacana ali são umas galinhas poedeira estão começando agora tem aqui um galo que alguns chamam de sedosa né é um galinho bem ripiadinho bem é tipo um garnizézinho e temos uma galinha aqui que nós compramos no na casa de ração aqui temos uma galinha índia muito brigona por isso nós separamos e aqui o galo galo bonito porém tava batendo no sedozinha né aí eu separei aqui com essa galinha até mesmo porque ela tava no choco para ela começar aí voltar sua atividade de galinha aí por ovos e aqui em um balde eu guardo os milhos com ração meio a meio ó aí eu ponho um tanto desse aqui para o galo e para galinha e põe um pouquinho mais para os outros lá olha só aqui o galo aqui ó esse galo aqui eu comprei na casa de ração também tem a crista muito bonito olha só um galo bonitão porte a galinha também tem um porte grande tá magrinha porque tava no choco tá chocando os ovos mas não deu certo aí tirar nem o ovo não e aqui a gente furou aqui um balde para ele não derramar a ração aí eles come tudo eu venho aqui todo dia o restinho que sobe aqui ó a gente joga fora para ficar limpinho todo dia aí nós colocamos a ração aqui dentro antigamente eu colocar muita ração mas eles eles estragam a ração e e as galinhas poedeira engorda muito e não consegue povos aí quebra ovos dentro do ovário e ela morre eu perdi duas galinhas de gorda aqui eu tampo balde para não entrar nada e amanhã eu vou tirando todo dia eu ponho aqui ó aqui ó e esse balde aqui a gente olha galera aqui eu ponho a água todo dia temos que pegar essa água e renovar ela ela suja muita água todo dia a gente tem que renovar essa água eu gosto de pôr limão na água para ela não pegar ela não pegar o gogo água renovada isso aí tem feito todos os dias olha o galo aqui ó bom e ele é mansinho é ok ó ó ó ó ó ó ó é mansinho viu hahaha ó ó ó ele é mansinho tem tem dia que tem dia que ele beliça você não vai passar mão dele não não falei que é mansinho mas ele é brabo viu se Se passar a mão nele, ele belice. Vamos para cá. Alimentar as outras. Como eu falei, antigamente, eu tenho aqui esse comedor. Eu enchi esse tubo todinho. Todos os dias eu completava. Porém, as galinhas estavam morrendo de gorda. Olha o tamanho dessa galinha aqui. Esse aqui eu comprei na casa de ração. Essas três aqui eu comprei na casa de ração. E esse aqui eu trouxe da casa da minha mãe. Trouxe nove ovos. Aí nasceu só um, gente. E sobreviveu. Esse aqui é o galinho que chama de sedosa. Aí eu vou, as peninhas dele estão bem enripiadinhas. Aí eu estou procurando comprar uma galinha para ele. Já encomendei. Teve um rapaz aí que falou que vende galinha na internet. Eu liguei para ele, mas ele não atendeu. Só deu a caixa postal. Ele baixa essas galinhas aqui. Tudo. Não sei se ele consegue aí o processo, né? Mas ele baixa essas galinhas. Até essa grandona aqui, ó. Eu separei. O grandão estava batendo nele. Eu separei. Aqui é onde eu fiz para ela pôr ovos. Aí a gente colocou aqui uns pós de cor. Mas elas vêm, elas ciscam. Qual que é o perigo? Aqui eu tenho que pôr alguma coisa macio para o ovo não cair. Se cair aqui, quebrar, ela bebe o ovo. Aí pronto. Acaba com a galinha. Então a gente coloca aqui mas elas ciscam para fora. E aí, ó. Tudo para fora aqui, ó. E fica isso aqui limpo. Aí na hora que ela levanta, põe o ovo, bate aqui. Aí quebra. Isso aí acontece. Aquela índia bebe os ovos quase tudo, gente. Aquela índia lá. Agora eu só ponho a ração suficiente para o dia. Às vezes quando eu chego a tarde eu ponho mais um pouquinho, ó. Esse galinha a gente não vê quase o olho dele ali, ó. Essa galinha tem um porte bonito. Não sei que raça que é. É muito importante que a gente ponha verde para as galinhas. Matinho. É bom criar onde tem áreas onde tem fazenda, onde tem mato para elas ficarem não só na ração. E uma que serve também para o seu aparelho digestivo, né. Pedrinhas. O galinho, ele tem uma uma parte meio azulada, ó. Ali perto do olho, aí, ó. Olha aí, ó. Isso aqui é a paixão da minha mãe. Minha mãe cria essas galinhas. Ela tem uma paixão muito grande por essas galinhas, muito. Ele passa o dia todo encantando. Fazer barulho é com ele mesmo. Então, um forte abraço. Ficamos por aqui. Tchau, minha gente. Fica com Deus, hein. Tchau, minha mãe. Tchau. Obrigado.